Olá pessoal, a minha dica de hoje é Postura correta para arremessar E a postura correta para segurar o equipamento, tá bom? Eu pedi uma caída na mão direita e alto na mão esquerda Vou começar pela mão direita para arremessar desse jeito, tá vendo? Dois dedos para trás do gatilho e três dedos para frente, ok? O indicador pode estar indicando para onde vai jogar, ok? Ou pode estar envolvendo o gatilho, eu prefiro envolvendo o gatilho Que é o seguinte, vou pegar e fazer o arremesso Fiz o arremesso, ok? Agora eu vou trocar de mão, vou trocar de mão, aqui ó Ok, troquei de mão Para trabalhar a isca, é um minguinho para trás do gatilho E quatro dedos para frente Um polegar por cima da carretilha Porque dessa forma, eu vou trabalhar, tá vendo? Dessa forma, ok? Não importa para onde eu jogo a isca Vou trabalhar sempre, ok? Usando o cunho, tá? Então, para quem vai usar a carretilha da mão esquerda A carretilha da mão esquerda é o seguinte Eu vou arremessar, mostrar para vocês aqui Vou arremessar, ok? Dessa forma, a arremessa coisa, tá? Dois dedos para trás, tá? O minguinho anelar, para trás do gatilho, ok? Sempre o gatilho vai ser referência E três dedos para frente No caso da manivela esquerda Também eu posso colocar o indicador Apontando quando eu vou jogar Dessa forma, ok? Mas para recolher, é outra postura Então, eu vou jogar aqui, ok? Fiz o arremesso, tá bom? Agora, para recolher Eu não vou recolher desse jeito aqui Porque o conjunto fica desequilibrado Para recolher, então, é O minguinho para trás do gatilho, ok? E quatro dedos para frente O policar sempre ensina na carretilha Dessa forma, o equipamento fica bem equilibrado E eu estou trabalhando, usando foquinhos Com a ponta de vaso, tá vendo? Dessa forma aqui Tá vendo? Ok? Pessoal, é o seguinte É muito importante a postura correta Do arremesso e também do trabalho da isca Porque trabalhar sempre Forçando o punho Não vai dar certo Até a próxima dica Até a próxima dica, pessoal Valeu!